A Guarda Civil Municipal de Varginha recebeu equipamentos de proteção individual para a prevenção da Covid-19. Os materiais foram destinados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que distribuiu EPIs para as forças de segurança de todo o Brasil. A Guarda Civil de Varginha foi uma das beneficiadas com a doação de luvas, máscaras e frascos de álcool em gel. Bom, a análise que a gente faz é que todo o material que chega para a proteção dos nossos agentes é de suma importância. Porque nós estamos aí na linha de frente, no dia a dia, no combate, na orientação, às vezes na repressão, quando há necessidade das pessoas em descumprimento ao decreto. Então nós estamos muito expostos. E nós temos os agentes aí nos hospitais, nós temos os agentes aí na rua, atuando a todo momento. E por trás da farda é um pai de família, é uma mãe de família, então a gente tem que nos proteger. Essa doação que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que enviou para Belo Horizonte, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, chegou para nós e está sendo feito para todas as guardas a nível de Brasil, é de suma importância. Porque para a gente proteger a sociedade é necessário que nós tenhamos a nossa proteção. O comandante da guarda ressalta que todas as ações necessárias ao combate ao novo coronavírus são importantes. Nós funcionamos 24 horas por dia, tanto na proteção dos nossos próprios municipais, no atendimento à população em geral, nas suas necessidades. Porque a partir do momento que você tem a necessidade de acionar um órgão de segurança, independente de se ele é municipal, estadual ou federal, você quer que a sua solicitação seja resolvida. Então nós estamos aí na frente lutando. É de suma importância esse material. A gente agradece porque é a nossa vida que está em risco. Comandante Gerson destaca que o governo municipal apoia o trabalho da Guarda Civil através de constantes investimentos. Sem o apoio, no caso do governo, do nosso prefeito, no caso da Câmara de Vereadores também, que nos apoia muito, é impossível você colocar uma instituição dessa para poder funcionar. Porque nós estamos falando aí aproximadamente de 130 prédios públicos no momento, uma população de mais ou menos 140 mil habitantes, além das ações de meio ambiente, além das ações de trânsito, de fiscalização, de orientação, de prestação de socorro, quando às vezes outros órgãos não fazem, a Guarda acaba fazendo. E os investimentos que nós recebemos é de suma importância, porque olha a estrutura que nós temos de sede hoje. Fantástica a nossa estrutura. As nossas viaturas, equipamentos, coletes, proteção. Então, quer dizer, o governo não mede esforços para estar nos atendendo, certo? E para estar colocando a Guarda em evidência. Os agentes de segurança, como os membros da Guarda Civil Municipal de Vadim, são considerados profissionais que atuam na linha de frente de prevenção ao novo coronavírus, já que atuam em contato direto com cidadãos em locais como hospitais, unidades básicas de saúde, além de outros espaços públicos da cidade. Legenda Adriana Zanotto